Oi, eu vou apresentar pra vocês a Pet Mansão Tem eu, tem o Gudanzinho, tem a Blanche, tem a... Deixa que eu mesmo me apresento Eu sou a Maria Pita E quase tudo me irrita Olha a Madalena, meu amor Eu sou a patroa A minha boa amarela A minha boa amarela